Bom dia, bom dia! Já não, bom dia não senhoras e senhores, boa tarde Olha o que vocês estão vendo aí, olha aí Olha isso, mangueira Coloquei ali pra fazer Ferramenta pra sair do prego Como sempre, caçambeira e suas ferramentas Tô mexendo aqui na elétrica do bitrem Trocando ali, olha, macho e fêmea Porque quando eu acionava ele aqui, olha Acionava nesses botões aqui, esses três botões Não tava respondendo Aí o rapaz tá mexendo ali na elétrica E aí mexendo na elétrica, testando aqui e dali O que aconteceu? Furou A minha mangueira Furou a mangueira Eu vazio Furou aqui, ó Mangueira do retorno Aí eu fui ali Já Pedi pra fazer uma mangueira nova Agora Quem de vocês Quem de vocês aí que trabalha com caminhão Ou não Que vá numa oficina, num eletricista Ou o que seja Que já ouviu aquela frase assim Hoje eu tô muito agarrado Hoje eu tô muito agarrado Hoje não dá pra mexer não, tô muito agarrado Quem já ouviu essa frase aí Hoje não dá pra mexer que eu tô muito agarrado Se for sexta-feira então É batata Escutar essa frase Tô muito agarrado Hoje eu não posso mexer não Ai, ai Graças a Deus Mas a oficina tá cheia Todo mundo trabalhando A gente fica feliz Então Vamos lá Colocar a mangueira no lugar Porque Hoje eu tô muito agarrado E se o caçambeiro não tiver Com as ferramentinhas de disposição Ele fica agarrado também Papel higiênico Pra limpar Lá a rosca Aqui aquela Fitazinha veda rosca Que eu vou passar lá na rosca Soltar essa tampinha aqui Encaixar Apertar Colocar a mangueira no lugar E preparar pros testes aqui Que mais tarde eu vou Carregar Se Deus quiser É isso aí pessoal E a gente Sempre lutando Vou botar isso aqui ali É o que eu vou mexer agora Ó Pneus like Step Vou botar aqui Vou botar aqui Pegar ali a mangueira E é isso aí Equipamento Alugado Acontece uns BOzinhos Depois eu vou fazer um vídeo Sobre alugar equipamento Pra quem um dia precisar Né A gente passar um pouco Da experiência De repente ajuda De alguma forma aí Quem for alugar um equipamento Sempre bom né É isso Começar a montar ali Deixa eu mostrar pra vocês Aqui embaixo logo Eu já tô aqui Vou mostrar pra vocês Pra matar a curiosidade Ai Ainda bem que vazou pouco óleo Ali ó Ali a rosca Aí eu vou limpar ali Colocar um Veda junto ali Apertar a mangueira E Tudo de bom Tá resolvido Isso aí Vou começar os trabalhos aqui Aí ó Degranel Empresa forte hein Empresa forte em Minas Sinônimo de transporte Vou tentar mostrar pra vocês Aqui o Procedimento Né Tem gente que não sabe De repente Ajuda de alguma forma ó Tirei a tampinha Tá vendo Agora vou rosquear Ali ó Segurar o celular E fazer o negócio aqui Ao mesmo tempo Não dá muito bom Acho que agora foi Foi Agora eu vou Apertar Deu certo nobreza Deu certo Aí Esse aqui é o melhor Eletricista de arcos ó Não tem igual Dá um salve aí Fala aí Dá um salve Esse aí é o melhor que tem Ó Vou fechar ali pra você mano Fecha lá que eu vou apertar Aqui agora Ih Que que não ia fazer Não ia ver se calma Um cara do arco Só pra dar sua porra Não Beleza Se conseguir Deixa eu travar aqui Pronto Mangueira ali tá no lugar Agora eu vou Eu vou apertar Pessoal Ali Apertar bem apertadinho Pra não Ai Ai Pra não ter problema Ai é ruim Mexer nessas coisas Depois do almoço Eu já almocei Ai é ruim demais Vocês viram ali O eletricista falando Do Que havia um rapaz Pra mexer no ar É o seguinte A válvula Que faz ali Levantar e abaixar Ela tá demorando A desarmar Ai ele vai ver se Consegue ajeitar pra mim Que a gente aciona Lá no botão da carreta Pra baixar Ou pra abrir a tampa E ai tá demorando A gente tá achando Que a válvula ali Tá travada Tá Tá com B.O. Mas se eu não resolver Eu vou dar meu jeito É isso aí pessoal Já carregado Ó Ó o loninho aí Então o que eu tava falando Com vocês ali Dos botões Até me expressei errado Não é botão Da carreta É o botão aqui Do caminhão Que tem uns botõezinhos ali Que O que acontece Essa carreta Não tem Nem essa Nem a minha Ela não tem É Controle Tal do Controle remoto Aí Aí o que acontece Tem esses botões aqui Tá vendo Um, dois, três Esses três botões aí Aí no caso Cada um Cada um faz uma função Tem um botão ali Que ele abre E fecha a tampa O outro botão Vira Aciona aqui Pra essa caçamba Virar de lado E o terceiro botão Levanta A de trás E faz abaixar Entendeu Pessoal Aqui As compras Do caçamba Tem que ter uma bobagem né Tem que ter Ó Quem trabalha no caminhão E não tiver uma bobagem Pra comer Agora eu gosto muito disso aqui Ó Tipo Pêssego Nossa Adoro Se não tiver uma bobagem Não é Um caminhoneiro Ou caçambeiro Depois eu vou ajeitar esse banco Que tá horroroso Agora o caminhão tá quitado Esse barulho também na porta aqui Já vou Já vou colocar um Colocar um jet-lube ali Pra lubrificar essa porta Que tá Tá feia a coisa Aí Pessoal A gente Eu junto com o eletricista ali Tava olhando embaixo da carreta O que que tá acontecendo Eu troquei aqui O macho e fêmea Que é isso aí Ó Ali É isso aqui ó Aqui vai o macho Ali dentro vai a fêmea Ou vice-versa A gente trocou aquilo ali Da elétrica Pros botões ali Funcionarem direitinho E aqui embaixo Aqui embaixo Ai Descubri também Um vazamentozinho Que olha Tá até pingando ali Eu vou resolver É nessa mangueira aqui Aqui embaixo Tem um Uma válvula Ali ó Não sei se vai dar pra vocês verem Tem uma válvula ali Tipo com um relézinho Aí Você aciona lá O botão E é ligado ali Um sinal elétrico Faz da passagem de ar E fechar O ar Mas o que que tá acontecendo Quando eu ligo O botão ali No caminhão Pra acionar Por exemplo Esse bitrinho aqui Pra Pascular de lado Eu aciono ali E se eu desligar o botão Ele não desliga Ele vem direto Tá acontecendo isso A gente não conseguiu Resolver hoje Mas Eu vou resolver Outro dia Com Um pouco mais De tempo Cidade de Arcos Sexta-feira O movimento tá grande Capital da Poeira Eu chamo aqui Arcos Capital da Poeira Mas eu falo isso Carinhosamente Até porque toda hora Eu tô aqui Né Sempre tô em Arcos Tá aí ó Um bichão carregado Lonado Essa mangueira aqui Toda hora ela Toda hora ela vem pra cá Vou dar um jeito De amarrar ela ali Amarrar ela ali Resolver o problema E aí já Já suja a mão Daquele jeito Isso aí Mas já tomei banho Mas vou sair daqui Vou parar no outro posto Ali na frente Abastecer Lá no posto Carro de boi Onde sempre paro Abastecer Tomar outro banho Porque o caçambeiro Só anda limpo Quem falar que o caçambeiro Anda sujo É mentira Caçambeiro São os que tomam mais banho São os que tomam mais banho Porque se não tomar Não consegue nem trabalhar Dá uma coceira Dá uma pinicação Uma loucura Mas é isso aí pessoal Vou guardar as coisas ali Na geladeira Ligar o bichão Fazer vento E Tudo de bom Vou botar correndo Um abraço a todos Fiquem com Deus E tudo de bom